Vocês querem uma curiosidade? Algo assim que não chega a ser assustador. Mas pra quem é religioso, quem se liga nessas questões espirituais, religiosas, acredita na Bíblia, pode ficar um pouco assustado com o que eu vou ler aqui agora. Na Suécia, algumas pessoas já não precisam mais perder tempo com o telefone, ou com o certificado, ou com carteirinha de vacinação, mostrando que já foi vacinado pela Covid-19. Porque pode ter já um chip implantado no braço, é isso mesmo. Uma empresa suécia especializada em implantes de microchips está promovendo o uso desses dispositivos pra armazenar o passaporte Covid. O chip seria implantado no braço, estaria programado pra ter um PDF com as informações. Aí basta direcionar o telefone celular no braço e fazer a leitura desses dados. Os microchips não têm bateria, pelo menos é o que a empresa diz, e que basicamente são inativos, ou seja, são ativados através do smartphone pessoal e não podem ser usados pra detectar a localização de quem está utilizando esse chip. Pamela Bussolini, quando eu vou pensar em gente religiosa, gente que acredita em umas coisas, eu vou usar uma expressão aqui, talvez desconhecida por alguns, tem gente falado sobre uma tal de marca de não sei o que, marca da besta, meia, meia, meia. E quando você pensa num chip desse, que só pode entrar nos lugares, carregando um chip desse, remete a essa questão religiosa? Paulo, é meio assustador, né, essa situação aí. Eu acho que antes mesmo da gente falar de religiosidade, a gente tem que pensar sobre o controle, né, social das pessoas. Eu acho difícil esse chip só conter um PDF ali e ser implantado, né, sob a pele das pessoas. A gente sabe que o nosso celular, por exemplo, mesmo quando ele tá inativo, pelo menos é o que técnicos aí de informática dizem, que eles captam sim pequenas ondas aí verbais da gente, por isso que você tá pensando aqui, falando sobre sapato, daqui a pouco você abre o celular e tá lá a propaganda de liquidação de sapato na loja tal. Então, eu acho muito difícil acreditar que esse chip seja só pra conter ali um PDF com uma informação de uma carteirinha de vacinação. Por que não usar, então, o celular, um aplicativo? Então, realmente é assustador. Eu acho que a gente tá se encaminhando cada vez mais aí pra uma uniformização do pensamento, um controle social preocupante. Hoje em dia, a gente percebe que o bacana não é a pessoa ser questionadora, não é a pessoa ser uma pessoa curiosa, ela é olhada torto, ela é julgada, né? E essa situação de começar a chipar as pessoas remete sim ao fim dos tempos, né? Me parece sim o fim dos tempos. Você colocaria o chip? Jamais, nem amarrada. Eu já tô, vou começar, como é que fala? Cotar alqueire, sítio, ilha deserta. Se isso começar, eu acho que o ideal é começar a se isolar, voltar aos primórdios mesmo. Vitor Faria, o que você acha de um chipzinho desse implantado na pele pra você ter as suas informações aí, não só de Covid, né? Nesse caso aqui, estão dizendo que seria o passaporte Covid, mas não só de Covid, pra outras informações suas. Você acha que é legal ou remete a essas coisas religiosas aí que tanto assustam as pessoas? Eu acho que é uma ideia burra. Pra começar, é uma ideia burra. O que é mais barato? Você fazer um chip ou um papelzinho com a carteirinha de vacinação? Assim, eu não vejo o propósito de você colocar algo, assim, ainda correndo-se o risco de parecer retrógrado, correndo risco de daqui 10, 15 anos, quando verem essa live que a gente tá fazendo hoje, o pessoal fala, ah, olha o que o cara falou, que absurdo. Eu não tenho, assim, a menor intenção de colocar um chip desse na pele, não sei como que funciona isso, mas, assim, são informações trivias que você consegue com o aplicativo de celular. Não tem porquê, só, ah, tem que colocar no braço. Pra mim, não faz o menor sentido. E eu vou até um pouquinho mais longe, Paulo. Muito se discute hoje das questões de internet, muito se discute da questão da lei geral dos dados. Você colocar, bem como a Pamela disse, você colocar o celular com a localização ligada, o Google sabe onde você tá o tempo inteiro. Se você falar qualquer coisa, e assim, eu tava até tirando salvo esses dias, que eu tava vendo o financiamento de casa. E eu falei, os caras tão profissionais, que até em outdoor agora tá saindo o que a gente fala pro Google. Eu vi daí, todos os lugares que eu passava tinha... Eu te dou, era uma brincadeira, evidentemente. Mas tudo, 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 tudo faz pro... Mas a Alexa já faz, já remete a isso também? Alexa, eu comprei uma Alexa com muito receio. Eu assisti o robô, eu tenho medo dessas coisas. A Alexa, ela também faz. Só que a Alexa, ela... Ela é mais uma assistente pessoal. Ela... Você pede a música, você pede... Marca a sua agenda, ela faz já algo complicado. Mas a Alexa tá conquistando aos pouquinhos o meu coração. Então, assim, dá pra confiar nela. No chip, não. Ô, Fernando Tupan, você que é um cara um pouco mais experiente, talvez você se lembre da Skynet, do Exterminador do Futuro, né? Que o mundo vai ser dominado pelas máquinas. Aí, quando a gente pensa nesse chip aqui, implantado sob a pele, que é o que tá acontecendo lá na Suécia, né? Pelo menos é o que estão dizendo por lá. Você... Você também tem esse receio aí dessas coisas religiosas? Ou você implantaria com tranquilidade? Olha, Paulo Caetano, eu não colocaria. Possivelmente, eu seria um terrorista digital. E se fosse preciso ir obrigado a usar isso, eu arrancaria e viveria na clandestinidade. Que comigo, o controle de... Daquele filme, lembra? 1984, que foi filmado, acho que se não me engano, na década de... Na segunda metade dos anos 80, com... Borton, qual... Aquele que... Um ator que já faleceu, assim, controle social, dessa maneira, seria muito grave pra todo mundo. E muita gente hoje resistiria a isso e provocaria tudo aquilo que a gente vê nos filmes de ficção científica, revolta. E tenho certeza que um governo que resolvesse fazer isso seria bastante conturbado e não resistiria à pressão da sociedade que, pelo que a gente vê aqui, já falamos... Duas pessoas já falaram que nem que a vaca tuça iria usar. É saber se você usaria. Eu não usaria, Paulo Caetano. Ah, Fernando Tupan, eu já sou um cara... Eu sou um pouco avesso da tecnologia já, de largada, pra você entender. Gosto do sítio, gosto da roça, gosto dessas coisas. Sou matuto do interior, Fernando. Quase um pé vermelho nativo, sabe? E aí eu fico preocupado. Pâmela, você tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Manda a bala. Tenho sim, Paulo. Existe um documentário na Netflix, inclusive ele é muito atual, ele é de 2020, onde o pessoal do Vale do Silício, aqueles especialistas em tecnologia do Google, Facebook, LinkedIn, eles estão ali explicando pra gente como funciona essa tecnologia no sentido de entregar pra você o que você quer, rastrear as pessoas, conectar pessoas com vendas. Algoritmos, né? Isso, algoritmos. É muito interessante esse documentário, eu assisti alguns dias atrás, você fica até meio perplexo de assistir. É terror, né? É, parece filme de terror. E aí você vendo essa situação desse chip, eu acho muito difícil que fique só, como a gente falou, nessa questão aí de carteirinha de vacinação. Eu acho que pode abrir uma brecha perigosa aí pras liberdades individuais. Eu só queria fazer mais um comentário, Paulo. O Tupan foi muito preciso no que ele disse, 84 do George Orwell, né? É um livro que fala justamente sobre controles sociais. Queria enfatizar também que isso é algo da Suécia, né? Você disse que é da Suécia. Suécia é a terra do Nobel, é um país sério, é um país que em tese não teria interesses e exclusos do ponto de vista econômico, talvez, dessa forma. Mas imagina se essa manchete você troca Suécia por China, o que que acontece? O que que as pessoas falam se a gente fala que a China tá implantando chips? E a manchete, ela muda de vez e fica até algo, talvez, no consciente coletivo, um pouco mais apocalíptico, talvez, não sei. Enfim, tudo isso a gente tem que refletir. Eu, eu já disse, sou absolutamente contra, até porque aposto que tem agulha nisso daí. Eu odeio agulha, eu odeio mesmo. Tomei as doses da vacina, tomo todas as vacinas que eu preciso, mas eu me centro nisso, que é por uma questão de saúde. Por uma questão de, talvez, capricho tecnológico ou estético, eu abro mão. Paula, pra encerrar. Então, só pra complementar, como o Victor falou, né, vem da Suécia e tudo mais, é bom lembrar que a ideologia de gênero, né, que é uma das coisas que estão mais deixando a gente de cabelo arrepiado hoje em dia, também partiu dali países nórdicos, daquela região. Então, é bom ficar de olho mesmo.